É o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho Onde tiver um irmão até ele pode me chamar, viu que eu vou Volta, americana, pro seu vaqueiro Vai, grandão, vaqueiro Conheci uma americana lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia nada Vai, na minha cabeça ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim Ai, americano É o Natanzinho